Olá pessoal, então, a gente tá aqui pra fazer um vídeo super, super, mega legal. Não dá pra ligar porque eu só vou fazer dois recados, né? E... É, esses dois recados, um, só dois, né? Um é bem importante e o outro nem tanto. Então, vamos lá! Um recado é super, mega, mega legal porque... O primeiro, vai no meu Google+, porque vai aparecer lá, seguindo Duda Player. Não quero que vocês seguem ela, porque ela só tem cinco pessoas que estão seguindo ela, cinco ou quatro pessoas. Então, eu peço pra vocês seguirem ela e se inscreverem no canal Duda Player. No meu Google+, no cantinho do canal tem, viu? Aí você segue ela, que você vai... Que lá tem vídeo da Turma da Mônica, Disney Top 2, muito legal. É, músicas da Katy Perry. Então, você não pode perder essa. Se inscreva no canal Duda Player e segue a coleção dela, que é a coleção Youtubers. Não esquece. Segundo recado. Sábado, às 19h. Acho que... Bom, então... Todos os sábados vai ter vídeo ao vivo, às 11h30, viu? Vídeo ao vivo, às 11h30, todo sábado. Vai ser três sábados, vai ter vídeo ao vivo, viu? Então, você não pode perder essa. E um desses vídeos, eu vou... Esse vídeo, um desses vídeos, vai ter parte especial de uma pessoa. Não vou falar quem é, porque é surpresa. Então, eu peço pra... São três sábados, viu? Cada sábado em um mês e um ano. Entendeu? É, Zé. Nós estamos em janeiro de 2016. Três sábados, eu vou fazer três vídeos ao vivo. Fevereiro de 2016. Três sábados, vídeo ao vivo. Então, assim vai. Então, gente, esse foi o vídeo. Dois recadinhos muito importantes. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Beijo. Tchau. E se quiserem aprender a fazer esse turbante, Aprendam no canal. Beijos e tchau, falou, fui.